Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns desenhos meus antigos que eu encontrei por aqui. Estava fazendo uma arrumação aqui nas minhas coisas e acabei encontrando esses dois cadernos aqui. E eu queria compartilhar com vocês mais como curiosidade e por que eu guardo esses cadernos e por que eu guardo todos os meus desenhos. Para justamente poder ver a minha evolução através do tempo. Então, eu gosto de, de vez em quando, pegar esses cadernos, dar uma olhada. Às vezes tem ideias aqui perdidas que depois eu não trabalhei nelas. Então, eu gostaria de ver aqui junto com vocês esses dois cadernos e aproveitar mesmo para mostrar para vocês. Bom, esse caderno aqui, eu comprei ele na papelaria universitária. Tem uma feira que tem aqui em São Paulo voltada para o setor de design, de desenho, ilustração. Que chama Pixel Show. Então, eu fui nesse evento umas duas vezes para visitar, para conhecer novos artistas, para conhecer tendências. E sempre que eu fui, eu fui duas vezes, dois anos, dois anos antes da pandemia. Eu acho que eu fui em 2018 e 2019, se eu não me engano. Ou 2017, 2018, alguma coisa assim. E lá, sempre estava o estande da papelaria universitária e sempre tinha esses cadernos aqui para vender. Então, eu comprei um em um ano e outro em outro ano. E ele é bacana, ele é um caderno artesanal. Ele tem uma capa cartão de um papelão bem resistente. E as folhas dele, é em papel pólen. É um papel bem gostoso, porque ele é um papel amarelinho. Ele tem uma textura leve. Eu acho esse papel uma delícia para desenhar. Para fazer sketch, enfim. Vocês vão notar que tem bastante coisas aqui, rabiscada, testes, que eu uso algumas canetas, lápis, enfim. E algumas ideias que eu ia tendo, que eu ia rabiscando nele. Eu gosto muito de ver essas ideias aqui, porque algumas delas acabaram virando outras coisas. Que nem, por exemplo, quando eu vou nas feiras levar os meus produtos, eu tenho um bóton que eu fiz com essa mesma ideia do vem meteoro. Que surgiu a partir desse caderno aqui. Só que o bóton é um meteoro mesmo, que eu acabei desenhando e escrevendo. E aqui tem alguns rabiscos que vocês vão ver. De estudo, de formas e formatos que eu vou experimentando. Minhas tentativas de lettering fracassadas. Então, são rabiscos mesmo, sabe? Eu gosto desses cadernos, de poder fazer esse tipo de experimentação. E eu acho que o caderno é importante para isso. Faz muito tempo, aliás, que eu não pego o caderno e fico rabiscando, sabe? Olha que interessante. Esses aqui, ó, foram os primeiros rabiscos feitos com os lápis profissional da Faber-Castell. O Albrecht Dürer, que é a linha aquarelável profissional da Faber. Ó, comprei ele na Comic Con de 2018 e testei aqui. Eu tenho esses quatro lápis até hoje. Não tenho ainda uma caixa, né, dessa linha aqui profissional, dos aquareláveis. Mas eu ainda tenho essas quatro cores aqui, que eu comprei na Comic Con de 2018. Se não fosse esse caderno, eu jamais ia lembrar quando eu comprei esses lápis. Aqui tem algumas coisas que viraram postagens minhas lá no Instagram. Eu lembro bem disso aqui nessa época de Natal. Esse aqui foi uma postagem minha que eu fiz. Esse desenho eu gosto muito, que também foi uma postagem na época de dezembro. E esse aqui é totalmente baseado em fatos reais. Se você já tentou desembaralhar uma luzinha de Natal, sabe o perrengue que é. E essa daqui foi totalmente autobiográfica, né. Aqui um Papai Noel meio maluco, barrigutinho. Eu adoro desenhar, né, as meninas com seios grandes. Eu gosto de desenhar barriguinha. Eu acho... Ó aqui, ó, as meninas com seio um pouco maior. Essa daqui é uma situação um pouco mais politizada, né. Então, eu vou tampar aqui, porque tenho coisas impróprias escritas. Mas já deve ter aparecido aí no vídeo. E eu gosto de rapiscar. Às vezes eu estou revoltada com alguma coisa que aconteceu no caso desse desenho aqui. Eu gosto de externar isso de alguma forma através do desenho. Bom, aqui também, olha, é uma menininha anos 80, 90, com seu chiclete-ploc. Quem aí lembra do chiclete-ploc? Ai, que barato. Eu adoro ver esses desenhos antigos, assim. Tentar lembrar da sensação, do que eu estava pensando na época que eu desenhei. Esse aqui eu lembro que eu pintei com o super soft, né. Olha, então aqui dá pra ver claramente, né. A técnica é um pouco mais rabiscada, não tão comprometido em preencher todo o papel. A preocupação que eu tenho hoje, né. Então, uma coisa mais descomprometida. Eu adoro ver essas coisas. Aqui alguns estudos. Algumas experimentações de combinação de cores. Eu gosto de combinar algumas cores, assim, que aparentemente não tem nada a ver com nada. Eu gosto de fazer misturas e experimentar. Então, tá aqui meu caderninho de experimentações. Gosto de, dentro do meu estilo também, tentar criar novas linguagens dentro dessas meninas cabeçudinhas que eu desenho. Eu gosto bastante de fazer isso. Esse aqui eu também lembro, ó. Tem caneta gel branca. Tem o lápis de cor super soft. E eu lembro bem desse desenho aqui, que também é esse, essa fase de experimentações, assim, de estilo, de técnicas. Gosto bastante. Olha aí, ó. Como é que é o nome dela? Esqueci. Esqueci o nome da cantora, gente. Na época só se falava nessa música aqui. Como eu disse, né, às vezes tem algumas coisas mais politizadas, que é coisa que tá me deixando maluca. Eu gosto de desenhar. Esse aqui é o Freddie Mercury. Eu lembro bem quando eu desenhei. E depois ele virou uma arte final que ficou muito bonita, que eu geralmente levo nos eventos pra vender. Eu gosto muito dessa arte. Eu amo o Freddie Mercury. Amo o Queen. Tô sempre ouvindo. É uma playlist que toca sempre aqui em casa. Então, eu tenho um carinho por esse desenho aqui enorme. A ideia surgiu aqui inicialmente. Gosto de brincar com linhas. Então, aqui vocês vão ver tanta coisa, ó. Esse aqui é de 2019. Ah, e essa série dos olhos aqui. Eu gosto bastante. Aliás, como um adicional aqui desse vídeo, Vou mostrar pra vocês que esses desenhos, depois virou uns quadros que eu tenho penduradinho aqui, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu faço eles com tinta PVA, tinta acrílica. Então, surgiu aqui a ideia. Eu adoro fazer esse trabalho, gente. É um trabalho meio maluco, assim, as experimentações que eu faço. É, e que a ideia surgiu nesse sketch aqui. Então, ah, conta aí pra mim se vocês também fazem isso, se vocês usam com frequência, sketchbook, se vocês gostam. Então, eu confesso que hoje em dia eu uso bem menos. Hoje em dia eu tenho preferido cortar pedacinhos de papel e usar pedacinhos de papel. Então, me habituei agora dessa forma. Mas, durante muito tempo eu fazia os caderninhos mesmo. Ia fazendo, ia tendo ideias. Aqui é uma fase que eu tava desenhando bastante aqueles desenhos, como é que chama? Eita, esqueci o nome. Gente, eu tô tendo um lapso de memória depois da Covid. Gente, eu vou procurar palavras pra falar e esqueço. Ai, meu Deus, já esqueci o nome da cantora, já esqueci o nome desse tipo de desenho. Gente, ai, meu Deus, não lembro. Tô ruim, tô com a cabeça ruim, não tô boa, não. Ai, até esqueci o que eu ia falar. Ai, aqui é minha cachorrinha, a Kali. Eu tentando desenhar ela, porque ela não fica quieta. Não para, quieta um minuto. É bem difícil desenhar a bichinha. Aqui, ó. Kali, a rainha da zoeira. A Paçoca, a rainha do edredom, minha outra cachorrinha. E a Polly, tem cara de invocada. A Polly é a cachorrinha da minha sogra. Então, acho que foi uma época que a Polly ficou aqui em casa, hospedada aqui em casa. E eu desenhei as três, cada uma com a sua personalidade. Ah, mais experimentações das minhas menininhas. Tá vendo? Aqui embaixo tem todo o rabisco que eu faço antes de passar a caneta. E é um pouquinho aí do meu trabalho, de como eu tenho as ideias, de como eu vou experimentando. Esse papel aqui, ele não é próprio pra aquarela. Mas eu aquarelei ele aqui, ó. Até que ficou bom. Ficou ruim, não. Nossa, aqui eu fiz uma lista. Nossa, olha que coisa, né? Nada a ver com desenho. Mas eu fiz uma lista de todos os filmes do Bergman. E aqui eu vou anotando os que eu já comprei e os que eu ainda não comprei. Eu costumo fazer isso nos meus cadernos também. Aqui alguns treinos. Ah, e esse aqui, hein? Esse aqui virou vídeo no canal depois, esse desenho. Eu tive a ideia aqui no papel e depois eu transferi ele. Eu lembro que eu fiz um colorido desse desenho aqui no canal. Então, aqui eu acho que não tem mais nada nesse caderninho. Ah, conta aí pra mim se vocês gostam desse tipo de vídeo vendo esquete antigo. Eu adoro pegar meus cadernos e ficar vendo o que eu já fiz. Ah, esse aqui é o super soft também. Do que eu já fiz, as ideias que eu já tive. As ideias que eu não concluí, que eu comecei, parei. Aqui a Madonna no meu estilo. Ai, que engraçado. Não lembro que lápis foi, mas parece que tá desbotando. Então, não lembro que lápis que eu usei aqui. Ah, esse aqui eu lembro que foi um desafio da Nanates. De desenhar uma personagem dela. Então, eu acabei fazendo no meu estilo. Nossa, faz tempo isso aqui, porque eu lembro desses desafios da Nanates, ó. Há muito, muito tempo atrás. Aqui uma tentativa de desenhar um gato. Eu não sou muito boa, né, em desenho realista. Aqui, desenhar a personagem do filme Kill Bill, também no meu estilo. Esse aqui eu gostei bastante do resultado. Nossa, umas experimentações bem loucas aqui, ó. Com materiais, uma menina aqui no meio. Ah, esse aqui eu tenho certeza que foi depois de ver algum vídeo da Camila Cabral. Eu tentando ser maravilhosa que nem ela. Mas olha só, minha torta grandona. E aqui a cerejinha ficou perdida aqui no meio. Muito pequenininha pro tamanho do bolo. Ah, aqui certamente foi depois de ver algum vídeo da Camila Cabral. Mais experimentações. Esse aqui com aquarela, ó, também. Esse caderninho aqui, eu compro na Daiso. Ele tem a folha bem grossa. Ele é bem bom pra desenhar. E também as folhas são levemente amareladinhas. Eu gosto bastante. Não é papel pra aquarela, mas aqui eu aquarelei. Porque eu sou dessas. E aqui também, ó. Também aquarelei. Aqui dá pra sentir, ó, que a folha tava quase rasgando. Passando a mão assim, dá pra sentir a aspereza da folha. Deixa eu ver. Ah, esse desenho aqui, depois eu refiz ele. E não dei continuidade. É um desenho que eu gostaria muito de colorir ele aqui com vocês. Uma menininha nos 80, ó. A franjinha, o chiclete ploque. O Walkman, a camiseta do Menudos. O cachorrinho Poodle. Todo mundo diz cachorro nos anos 80. A calça baggy, a polaina. Gente, adorei. Esse desenho aqui, eu tenho muito carinho por ele. Esse aqui eu lembro que eu fiz postagem no meu Instagram. Passando a mão aqui, eu acho que é o Super Soft da Faber. Ai, uma menininha meia nervosa. Uma sereia montando uma árvore de Natal embaixo d'água. Gente, por quê? Não sei. Mas eu gostei muito desse desenho. Ai, dá até pra fazer um colorido dele, ó. Dá pra passar pro computador e fazer um colorido. Mais experimentações com o Super Soft. Uma menina da Dando. 2019 chegando. Olha como esse caderninho é velho, já? 2019, a gente mal sabia o que aconteceu em 2020, né? Olha só. Olha, experimentando aqui, ó. Que lápis será que é esse? Ah, já sei. É o Caras e Cores. Foi logo quando saiu o Caras e Cores. Eu fazendo algumas experimentações. Aqui já foi com Caras e Cores, ó. Tirando o fundo azul, todo o resto foi feito com Caras e Cores. Todas as tonalidades. Flores. Ai, esse desenho aqui eu fiz. Depois ele virou um quadro que eu presenteei a um casal de amigos. Que a filhinha deles estava pra nascer nessa época. Esse aqui foi o Rascunho e depois virou um quadro em aquarela. Que eu presenteei eles. Algumas ideias pra desenho. Ah, e esse aqui, eu acho que foi com o Tris. Tris Vibes. Agora, eu não lembro. Ah, não, não. Pelas cores, não. Esse aqui é o Super Soft da Faber. Tá vendo? Então, eu vou experimentando ele aqui, ó. Vocês podem ver que o colorido está péssimo. Dá pra ver muito, né? Os riscos do lápis. Se eu fosse fazer hoje, certamente eu faria bem diferente esse desenho aqui. Ai, meu Deus. Várias coisas diferentes. É muito gostoso olhar. E espero que vocês tenham gostado de passear aí pelos meus livros. Livros não cadernos, né? E ver um pouquinho das minhas experimentações, dos meus estudos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o comentário, deixa uma curtida. Pra ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.